Ainda falando sobre Mauá, uma ação no município tem levado educação no trânsito às escolas e pretende chamar a atenção sobre a importância da faixa de pedestres. Algumas coisas nós aprendemos desde criança e uma delas é a educação no trânsito. Pensando nisso, a Prefeitura de Mauá está levando campanhas de conscientização sobre segurança no trânsito às escolas municipais da cidade. Para chamar a atenção das crianças sobre a importância da utilização da faixa de pedestre, a campanha conta com a participação de um personagem ilustre, o Mr. Mão. Além de orientar as crianças, a campanha também leva informação aos adultos, já que após receber as informações nas escolas, os alunos repassam para os pais o que aprenderam. Nos dias desta semana, o Mr. Mão irá percorrer outras escolas da cidade. As instituições e os dias estão aparecendo aqui na sua tela.